E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é mais um vídeo do hashtag Projeto Hotel Overlooking. Hoje a gente vai falar sobre a terceira meta de leitura até a página 311 ou até o capítulo 35. Se você ainda não tá sabendo desse projeto de leitura, eu vou deixar no card aqui em cima e no link na descrição. O vídeo onde eu explico direitinho sobre esse projeto de leitura é basicamente uma leitura coletiva, só que muito mais flexível, dá pra você ler a hora que for melhor pra você, enfim, vale a pena dar uma olhada. E é isso, hoje é o terceiro vídeo e bora falar sobre o iluminado. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal em primeira mão. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! No vídeo passado, eu comentei que as coisas ainda não estavam, assim, ficando tão tensas, era só o comecinho, né? Porém, agora a coisa começou a ficar séria e agora eu estou realmente com medo. A gente acabou a leitura passada, bem no momento em que o Jack liga pro Sr. Woman e joga tudo na cara dele que ele descobriu sobre o Hotel Overlook, que não é nem um pouco um lugar, assim, tão bom, que teve vários assassinatos, enfim. Toda aquela coisa que a gente já sabe. O Jack voltou pro hotel. Quando ele volta pro hotel, recebe a ligação de quem? De Al. Al Patino, mentira. De Al. O seu amigo que arranjou esse emprego pra ele, né? Inclusive tem uma das ações do Hotel Overlook, a maior ação. E ele liga pro Jack falando, meu, o que você tá fazendo, cara? Por que você ligou desse jeito pro Sr. Woman e tal? Tenta convencer ele a não escrever o livro que ele jogou na cara do Sr. Woman, né? Tenta fazer com que ele se acalme, continue no emprego, enfim. Que mantenha as coisas normais. O Jack fica extremamente revoltado, mas ok, ele dá uma apaziguada nos sentimentos e fica por isso mesmo. Eu vou pular já diretamente pro momento mais tenebroso que eu li. Um dos momentos, né? Vamos já pra mulher do 217. Bom, como a gente já tinha lido anteriormente, o quarto 217 é o quarto que o Halloran, né? Que é o cozinheiro, avisou pro Danny não entrar. Repito, não entrar. Mas é claro que ele entrou. Ele entrou no quarto 217 e aí que começa o terror, né, meu bem? Lembra no começo do livro quando a gente ouviu falar de uma senhora que sempre levava os amantes pro Hotel Overlook? Foi nesse quarto 217 que ela morreu. E morreu na banheira do hotel. Pois é ela mesma que está lá. Pois é ela mesma que vai atrás do Danny. Pois é ela mesma que a gente vê a descrição, né, com toda inchada e molhada. E eu falo pra vocês que eu fiquei com nervoso na hora que ele descreve a mão da mulher indo na nuca do Danny. Mas uma coisa que eu tava pensando, que eu não entendi muito bem. Esses fantasmas que estão no Overlook, eles querem a Wendy, o Danny e o Jack mortos? É isso? Tipo, por quê? Eu não entendi muito bem essa parte ainda. O que que eles querem com esses três, entendeu? Só assombrar, fazer um sustinho, tudo bem? Saem, vão embora? Ou eles querem realmente eles mortos, né? Não tô conseguindo compreender essa parte. Ok, temos essa parte do 217. A cena realmente para quando a mulher coloca a mão na nuca do Danny. E aí a gente não sabe como é que ele saiu de lá. Se ele saiu de lá, o que que vai acontecer com ele? Ok. Aí o Danny sai do quarto, né? A gente vê que a Wendy também dormiu nesse meio tempo. E o Jack também tava meio que dormindo, sonâmbulo, né? Enquanto o Danny entrava no quarto. E aí quando eles acordam, eles percebem que o Danny não tá lá e saem correndo em busca do filho. E aí eles descobrem o Danny bem no andar, no segundo andar do 217. Com os olhos paralisados e com vários vergonhos aqui no pescoço. Muito machucado por conta, né? Dessa visita no 217. E aí automaticamente o Andy pensa o quê? Que foi o Jack. Porque ele tava tendo alucinações bem no momento. Então ele pode não lembrar do que ele fez dormindo. Ele tava sonâmbulo. Ok. Aí ela já tira o menino de perto do Jack. E automaticamente o Jack, por algum instinto assim do hotel. Ele vai pra cozinha e começa a ter aquela alucinação do bar. Com as várias pessoas na festa das máscaras. E que a gente fica assim. Mano, o que que tá acontecendo? É um pouco difícil de compreender. Vai, vamos ser sinceros. Aí tem toda aquela alucinação. Que ele bebe os martines. E aí a gente fica. Meu Deus, menina. Mas o que que é isso? É fantasma mesmo que tá ali ou não é? Aí o Andy se arrepende e volta. Aí quebra totalmente essa alucinação do Jack. E chega o momento que eu mais gosto, gente. Que é o momento da explicação. É o momento que todo mundo vai lá pra cozinha. E aí o Danny começa a contar pra eles tudo que ele sabe. Que o Halloran diz que ele é iluminado. Que no hotel tem fantasmas. Que tal pessoa morreu. Que não sei o que. Que no quarto 217 tem a mulher. Tudo às claras. E a gente fica graças a Deus que agora os pais dessa criança sabem da realidade. Mas o que acontece? Jack vai lá ver no quarto 217. E eu não entendo por que que ele nega as coisas. Porque ele sentiu alguma coisa lá no 217. Vocês podem comprovar pelo livro. Mas ele insiste em falar que não tem nada. Ele insiste em negar tudo aquilo que ele tá vivendo. Se é uma coisa que o hotel está promovendo nele. Eu não sei. Ou se é uma coisa já dele. Pode ser que seja o hotel, né. Uma reação do hotel no Jack. Mas ele enfim. Ele vai até o 217. Sente uma coisa. Tem um negócio horrível, né. Aquela sensação da mulher realmente não ver nada. Mas sente. E ele volta na cozinha falando que não tem nada. Sabe uma coisa que eu não entendi também direito? Por exemplo. Na hora que o Danny tá no quarto 217. E o Jack está sonhando, né. Tá tendo aquele sonho com o pai. Com a família. Os fantasmas do pai e da mãe. Eles estão no hotel Overlook. Porque tipo assim. O Jack trouxe eles com ele. Ou é só o hotel. Os fantasmas do hotel. Meio que entrando na cabeça do Jack. E pegando essas lembranças. Tentar deixá-las mais vivas na mente dele. Produzindo sentimentos a ponto de querer matar as pessoas. E essa influência do hotel também. A gente já pode ver naquela cena do skibboard. Eu não sei se é o skibboard. Eu esqueci o nome agora. Mas é do negócio da neve que vai levar eles de volta. Vai levar eles de volta pra cidade, né. Mas aí o Jack acha esse skibboard. E estraga o negócio, né. Ele tira os fios lá. Justamente pra eles não conseguirem descer do hotel. Porque ele precisa do emprego. Mas eu acho que tem influência do próprio hotel. Dos fantasmas do hotel nele. Pra ele ter feito isso. Pra eles não saírem daquele lugar. Eles vão morrer no final. Tô até vendo. Inclusive, desde o começo eu já sabia que ele ia estragar esse negócio. Essa motinha aí da neve. Eu sabia desde o começo. Quando ela falou que queria ir. Eu já sabia que ele ia estragar o negócio. Só pra eles não conseguirem voltar. Aí a gente tem a cena ícone, né. Que é mais uma cena do Danny. Só que dessa vez. No jardim com os arbustos de animais, né. Que eu não sei porquê. Eu nunca tive medo desses arbustos. Agora eu tô começando a ter. A gente já vê essa cena muito conturbada. Eu não sei porquê. As coisas são bem piores que o Danny, né. A gente já vê os animais. Parece que tem alguma coisa lá naquele... Dentro do parquinho, né. Numa parte dos brinquedos do parquinho. Não sei o que que é. Mas eu queria muito saber, inclusive. Porque eu acho que é curiosidade que é o problema. A gente fica tão curioso que a gente imagina mil coisas. E às vezes nem é tão assim. Se bem que a mulher de 217 era bem assim mesmo. E a gente já vê essa cena. E é uma coisa que eu fico nervosa. Porque assim, ele chegou lá no hotel. E aí a gente vê que bem nessa parte do final. Conta que alguma coisa rasgou a roupa da perna dele. Rasgou a meia. Mas a gente não sabe o que que era. E a gente não viu, né. Os animais se mexendo. Era só ele olhando pra frente. Virando. E na hora que ele virava, o animal tava mais perto. Ai, mas isso dá um desespero. É o Deus do Livre. Ah, a Maria. Foi uma das cenas, assim, mais tensas pra mim. Porque foi realmente bem de medo. E aí a gente acabou nisso. Acabou neles indo tentar ajudar o Danny. Perguntando o que que aconteceu, né. Lá no parquinho. Porque que ele tava todo machucado. E mais uma vez que o Danny aparece machucado. Aparentemente sem motivo algum. Sem explicação nenhuma. Ó, agora se eles não começarem a dar um jeito nesse negócio aí. Eu não sei o que que vai dar. Porque vai precisar o menino aparecer sem um braço. Pra poder sair todo mundo de lá. Inclusive, gente. Essa já foi o capítulo que já começou a me dar mais medo. Porque, inclusive, uma amiga minha veio falar pra mim. Que ela parou nesse momento. Nessa parte que a gente tá. Antes até. Porque ela começou a ter uns sonhos estranhos. Ah, querida. Tchau. Nunca mais vou ler essa aqui. Eu tô lendo, mas eu tô com o quê? Assistindo o filme da Disney depois. Bom, gente. Mas é isso. Todas as minhas considerações sobre a terceira meta de leitura do hashtag O Teu Overlook. A próxima meta de leitura vai ser essa aqui. Que vai estar na tela pra vocês. Não percam. Compartilhem bastante esse hashtag Projeto Tou Overlook. Pra mais gente participar. Pra mais gente ler o Iluminado comigo. E quem sabe no futuro a gente faz outras leituras coletivas. Que eu acho que vai ser muito legal também. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.